Olá, eu sou o Ricardo Bonuto e essas são as informações de economia de hoje. O Brasil registrou a abertura de 98,1 mil micro e pequenas empresas nos dois primeiros meses de 2021, segundo o levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, com base em dados da Receita Federal. Desses montantes, 57% das empresas foram abertas em janeiro, o que representa um crescimento de 12,6% em relação ao mesmo período de 2020. Acrescenta-se, segundo o relatório, que as micro e pequenas empresas foram as que mais geraram empregos com carteira assinada em 2020. Porém, apesar do aumento de novos negócios em janeiro, o mês de fevereiro teve retração. Esse número representa a queda de 1,7% na comparação com o mesmo período de 2020. Essa queda de abertura de empresas de micro e pequeno porte pode ser reflexo das dificuldades encontradas pelos empreendedores, devido ao novo avanço da pandemia do coronavírus no país, a segunda onda. Em fevereiro, dos 20 segmentos de pequenos negócios com maior registro de abertura, 18 tiveram queda significativa. Entre eles estão as atividades de lanchonetes e similares, que tiveram uma retração de 37%. As atividades de restaurante tiveram uma retração um pouquinho menor, de 34%. Os comércios varejistas de mercadorias em geral, principalmente de produtos alimentícios, tiveram uma retração de 26%. O setor de vestuário teve uma queda de 24% no número de empresas. Por outro lado, duas atividades apresentaram aumento na abertura de empresas, em fevereiro, as quais foram os setores de consultoria e gestão empresarial, que teve um aumento de 6%, e a atividade de corretagem, compra e venda de imóveis, que teve um aumento de 4%. Diante da pandemia, os setores acabam vivendo um dia de cada vez. Em breve, teremos mais notícias sobre esses setores na pandemia. Eu sou Ricardo Bonotto e essas foram as informações de economia de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho